Em menos de 40 minutos após cometer o crime, Jonas Cordeiro de Almeida, de 20 anos, foi preso pela Rotam próximo ao local do homicídio. A polícia militar, por meio da Rotam, conseguiu intervenção quase que simultânea ao crime, que levou ao êxito a prisão de um dos autores. É um dos braços armados que faz venda, né, o que a gente fala ali da distribuição de drogas naquela região. Daniela e Silva Faleiro foi perseguida por um carro com três criminosos que começaram a atirar contra o carro em que ela estava. A mulher correu, tentou se esconder nesta casa, atrás de um carro que estava na garagem. Ela foi morta com aproximadamente 30 tiros de pistola .40 e de fuzil .556, que é um armamento pesado usado pelas Forças Armadas Americanas. No local foram encontradas algumas cápsulas, né, deflagradas. Visualmente a gente não tem nenhum tipo de prova, porém, nos foi informado que realmente houve a utilização de uma arma longa, de calibre restrito. E os levantamentos estão sendo feitos para que nós possamos chegar até ela. No carro que era clonado, além de Daniele, também estava uma criança, filha de uma amiga dela, que não foi atingida. Segundo a polícia, Daniele tem passagem por receptação e era mulher de salsicha, um traficante que está foragido. O suposto mandante do crime seria outro traficante, conhecido como Macaco. Ele está no presídio de Aparecida. É aquilo que a gente chama de guerra do tráfico, né, guerra por territórios, onde aqueles que têm maior poder de fogo tentam, de maneira violenta, ganhar território.